Oi pessoal, tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui compartilhando mais uma sacada quântica e lembrando que você está tendo a oportunidade de se inscrever no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que são entrevistas muito especiais que eu realizo com grandes expertos como o Dr. Lair Ribeiro, o Dr. Djalma Marques, o Lama Padma Santen, conteúdos realmente extraordinários com potencial de levar sua vida para um outro nível e saber como se curar de forma natural, tá certo? Então você pode se inscrever através do vídeo, se você estiver ouvindo esse conteúdo através do podcast, também tem um link lá para que você possa se cadastrar e possa desfrutar desse evento que eu só realizo a cada dois anos, ok? Mas vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, acorde todo dia determinado a fazer tudo melhor do que já fez até hoje. Acredite, você é capaz de fazer sempre melhor. Olha gente, o ser humano é o seguinte, nós somos assim, do ponto de vista quântico, nós temos um campo de infinitas possibilidades que nós podemos acessar todos os dias. E nós acessamos esse campo de infinitas possibilidades a partir das nossas atitudes dominantes, a partir das nossas crenças dominantes. Então fique muito atento, fique muito atenta para que você não se deixe dominar pelos sentimentos negativos, pelas experiências negativas do passado e que você possa dar comandos conscientes para o seu cérebro de que você pode aprimorar tudo o que você fez até hoje. Você pode fazer o seu dia cada vez melhor. No entanto, você precisa primeiro se convencer disso, porque o cérebro é uma maquininha de criação. No momento que você imagina algo, o cérebro não faz diferença se você está imaginando ou se você está vivendo. Então no momento que você realmente confia que pode criar uma nova realidade, você está criando internamente as condições para que essa realidade se manifeste. Então é mais ou menos por aí. Então essa prática diária, onde você se autoconvence que você pode estar aprimorando tudo o que sempre fez até hoje, faz da vida uma brincadeira divertida, onde a gente mesmo, quando estamos diante de desafios, que os desafios não vão deixar de existir, a gente passa a ter novas atitudes e passa a olhar para as soluções ao invés dos problemas. E com isso a gente ressignifica a nossa vida, e com isso a gente coloca um foco na positividade, um foco na superação, e certamente isso muda a química do nosso corpo e cria as condições para que uma nova realidade realmente se manifeste. Pense sobre isso, deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo e lembrando mais uma vez, inscreva-se no Congresso de Doenças Crônicas e Curas Naturais. Se for no vídeo, se você estiver assistindo essa sacada no vídeo, tem aí na descrição do vídeo, tem na própria tela, ou lá no podcast você pode também se inscrever. Aguardo você na sacada de amanhã. Um grande abraço e até lá! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Inhotim, Minas Gerais, o maior museu de ar livre do mundo, o Museu de Arte Contemporânea, e estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir numa vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, sobretudo saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que será transmitido a partir do dia 27 de setembro, e você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o doutor Laí Ribeiro, o doutor Djalma Marques, com o André Lima, o doutor Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, o Bruno Gimenez, grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que têm novidades especiais para contar para vocês. E certamente com esses conhecimentos você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável, e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.